Pelo menos seis pessoas morreram durante a passagem de um tornado no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Correspondente Vandre Pereira tem mais informações pra gente ao vivo. Vandre, bom dia pra você. Em que cidade isso aconteceu e como é que tá a situação agora? Situação bem difícil, viu, Jonathan? Muito bom dia, bom dia a todos. Isso aconteceu na cidade de Selma, no estado do Alabama. E olha, situação tão crítica que o tornado foi capaz de destruir praticamente um condado inteiro. Vamos dar uma olhada nas imagens. São impressionantes imagens gravadas pelos moradores que mostram o momento em que o tornado ali começa a se formar. O estrago foi imenso. Árvores arrancadas, casas e lojas do comércio praticamente destruídas. Segundo as autoridades, cerca de 20 mil pessoas ficaram sem energia elétrica por causa dessas fortes tempestades. O que resta agora aos moradores, né, é correr atrás do prejuízo, tentar reconstruir solidariedade nesse momento, nessas regiões. Sem dúvida, muito importante, né, Jonathan? Obrigado, Vandrei, pelas suas informações. Realmente um cenário de muita destruição que a gente tá acompanhando nos Estados Unidos, né, por conta desses fenômenos climáticos. Realmente lamentável nossa solidariedade, né, às famílias atingidas.